Olá pessoal, nessa aula vai ser bem curtinha, bem legal, bem simples. Vocês vão gostar porque a gente vai estudar as formas básicas do Maya. Vocês já devem ter pesquisado isso por vocês mesmos na hora de conhecer a interface do Maya. Mas é legal da gente falar um pouquinho sobre isso na modelagem porque dá muitas possibilidades para a gente fazer modelos simples através de primitivas. Então, nessa aula a gente vai estudar primitivas, que é, nada mais nada menos, as opções que o Maya habilita para a gente, por exemplo, aqui em polígonos. Criar uma esfera, criar um cubo, criar um toros. A gente vai ver tudo o que é isso agora. Então, só para adiantar a conversa, eu vou aqui na opção de Create Polygons e eu tenho aqui todas essas opções, Sphere, Cube. Todas essas opções estão aqui na menu Shelf. Então, elas estão aqui, talvez nem todas, mas a maioria estão ali. Eu não vou usar as opções como ele mostra para a gente em Default, porque ele mostra para a gente aqui em Interactive Creation. Interactive Creation é esse carinha daqui, que eu realmente não gosto muito de utilizar. O que é que esse cara faz? Só para basicamente mostrar para vocês. Se ele estiver ativado, quando eu vou criar uma esfera, ele vai falar comigo assim, ó, rabisca na tela para você criar a sua esfera. Então, cada vez que eu estiver com essa ferramenta e clicar nela aqui, ele vai falar, olha, rabisca na tela e você vai criar o seu objeto. Isso é a forma de se criar através de um modo interativo. Eu não gosto dele, eu não sou acostumado com ele. Antigamente não tinha, então acho que eu acostumei de uma maneira antiga. Mas eu tiro essa opção e quando eu crio a minha esfera, ele já cria direto para mim uma esfera padrão, que na verdade ela vem em 000 e ela vem com as opções já definidas de raio como valor 1. Então, toda vez que a gente criar um objeto, ele vem com um input de histórico. Então, se eu criar aqui no input de histórico dele, Polisphere 1, no caso, ele vai dizer para mim qual é o raio. Então, se eu tivesse criado aquela esfera lá com um interactive creation, que é essa opção aqui de checkbox que a gente desmarcou, ele criaria para a gente aqui um radius nesse cara e ele criaria com essas subdivisões aqui. Agora, é super interessante a gente entender que qualquer polígono que a gente criar no nosso Maya, ele vai vir com essas opções aqui de subdivisões, a maioria deles. Então, no caso, se eu aumentar as subdivisões aqui nos eixos, olha lá, ele aumenta a subdivisão ali, ele aumenta também a subdivisão no outro lateral. O que é aumentar de subdivisão? Não sei se vocês repararam, mas os polígonos que estão aqui vão ter mais densidade. Se eu aumentar aqui para, por exemplo, 70, olha lá, vai ter mais e mais densidade. Se eu colocar aqui 200, aí vocês vão ver que vai ficar bem pesado o nosso polígono. Esse polígono vai ficar com uma esfera redondinha, redondinha. Mas lembre-se que se você tiver vários objetos com a resolução muito grande dessa daqui, o seu Maya vai ficar lento para mostrar isso no viewport. Imagina que a gente tem 30 opções dessa daqui. Se a gente não tiver com a resolução de acordo, o nosso Maya vai ficar com lag, que a gente chama. Ele vai ficar lento, dando aquele estalinho assim para girar o objeto, etc. Imagina uma hora de deformar e animar, ele vai ficar bem difícil de calcular. Então, por default, ele coloca 20. Vamos deixar 20 só por agora para a gente aprender. Lembrando que todos os polígonos que a gente cria vão vir com histórico. Vamos criar, por exemplo, aqui agora um cubo. Vou arrastar esse carinha mais para lá e criar um cubo. Esse cubo, se eu não estou com o modo interativo, ele vem para mim quadradinho aqui, bonitinho, igual um cubo mesmo, deve ser. E a opção do cubo, ele vem a altura, largura. E esses caras aqui, depois eu posso editar. Eu posso selecionar no nome. Como que eu estou editando esses caras? Estou selecionando no nome e arrastando com o botão do meio aqui na viewport. Isso faz com que os números sejam interativos, ok? Assim que eu estou interagindo. Então, eu posso vir aqui e subdividir do jeito que eu quiser. Porque aí eu consigo fazer um cubo em que ele tem a resolução que eu quero, do jeito que eu quero, sem precisar usar a ferramenta. Ou, se você gostar da ferramenta, use. Ótimo, seja feliz. Não tem nenhum problema. A única questão é que, se você quiser um cubo normalzinho, você vai ter que tirar essa interação aqui. Ou então, você vai criar com a interação. Olha como é mais difícil. Posso criar um cubo. Venho aqui, crio um cubo desse jeito. Aí, depois, eu tenho que colocar ele no 000. E eu tenho que voltar lá no polycube 2, que é onde criou ele. Colocar 1 aqui em todo mundo. E a subdivisão dele em 1. Então, assim, para em vez de eu ter todos esses passos com o interativo, eu já tiro o interativo e crio um cubo direto. Ele já vem com as mesmas opções do outro. E ele vai estar me facilitando o trabalho de ter que colocar ele no jeito certo, tá? Uma coisa legal que a gente pode ver das primitivas, é que a gente pode duplicar as primitivas. Olha só que legal. Uma coisa que a gente usa de duplicate, é aqui em edit, ou então, acho que é em file. Vamos ver onde que é. Edit, onde que está? Aqui, ó. Duplicate. E olha, a gente usa o duplicate sempre com o comando de atalho, que é o Ctrl D de duplicate. Então, se eu ver aqui no duplicate, ele gera uma cópia para mim. Olha lá, na minha outline, ele vai gerar para mim, Ctrl D, uma outra cópia, Ctrl D, uma outra cópia. E tem um duplicate, que é esse aqui, ó. O duplicate especial. O que o duplicate especial faz? É o Ctrl Shift D, no caso. Ele vai fazer uma cópia com a última edição que eu fiz. Então, no caso, eu movi esse cubo um pouquinho. Aí, se eu der um duplicate especial nele, ele vai vir para cá, Ctrl Shift D, o próximo... Opa, eu não sei o que eu cliquei aqui, habilitei alguma coisa. Não era muito bem isso que eu queria, eu tirei Ctrl Shift D, mas ele criou um... Esse carinha aqui, ó, que é o de cima aqui, ó. Crazy Pencil, tá? Vocês podem usar ele para desenhar em 2D na sua tela. Eu não quero ele agora, Então, eu tiro ele daqui. O que eu queria fazer era o duplicate. O duplicate especial que eu estava mostrando para vocês é, se eu venho aqui e edito o meu cubo, Ctrl D, aí, se eu faço Shift D, aí ele vai habilitar para mim, ó, uma nova cópia nessa posição que ele me criou. Tá vendo? Na posição da mesma distância que eu coloquei a outra. Então, isso daqui, tudo dá para a gente fazer uma grade grande de Ctrl D normal, puxo um pouquinho para cima, aí o Shift D, ele vai gerando para mim ali, ó, várias cópias. Tá vendo? Então, essa ideia de duplicar com facilidade de Shift D, ou então Ctrl D, vocês vão ter várias opções de fazer coisas muito interessantes com isso, tá? Mas, voltando ao assunto dos polígonos primitivos, vocês vão estudar um pouquinho agora sobre cada um desses aqui. Eu vou mostrar rapidamente. No caso, a gente já viu a esfera, a gente viu o cubo, a gente vai ver agora o cilindro. O cilindro também é simples. No caso do cilindro, ele tem aqui uma opção, olha só, de se... Cadê, cadê, cadê? Ele não está atualizando a minha viewport, deu algum probleminha, acho que na gravação aqui do meu... Deixa eu ver se aqui agora ele vai atualizar. Não, deu algum conflito com o meu recorder aqui. Eu vou dar um pause e a gente vai ver como que ele volta com essa viewport funcionando. Só um minutinho. Ok, voltando aqui, o meu recorder tinha travado, eu precisei reiniciar, mas deu algum conflito com a minha gravação, às vezes isso acontece, é normal. Mas, olha, só para finalizar essa ideia dos nossos polígonos primitivos, eu vou passar um pouquinho aqui rapidamente sobre cada um deles, então, só para não ficar vago a ideia. O que eu vou mostrar aqui, eu vou diminuir isso aqui, fica mais fácil da gente trabalhar. Vou arrastar essa interface aqui para baixo e fica mais fácil da gente selecionar aqui o nosso input de criação do nosso polígono. Então, aqui tem um raio, vocês podem fazer os testes de criar um raio, tem a altura do seu cilindro, tem a subdivisão que ele vai ter no autodo dele, a subdivisão na altura, tá? Então, para todos eles, eles vão ter essas opções, assim, tá? E é interessante que a gente faça um pouco um de cada, pelo menos, só para a gente perder o medo de primitivos. Então, aqui no caso do cubo, a gente não é o cubo, esse daqui é o cone. No caso, a gente também pode subdividir ele mais. Aqui, a partir de baixo dele, a gente pode subdividir também, ó, tá? Então, o raio dele é a base, qual que é a base. Então, vocês vão ver que isso daqui é tudo gerado através daquelas fórmulas matemáticas que a gente aprendeu no ensino médio, que são fórmulas matemáticas simples, onde falam, ah, um plano, como que é a área de um plano. Aquelas fórmulas todas vão ser criadas aqui. Por exemplo, a gente cria um toros, ele é muito legal, o toros. É aquelas rosquinhas, sabe? Rosquinhas de policial de filme. É muito interessante, porque você consegue editar, assim, os valores dela, e ela tem o valor tanto de crescer, o tamanho dela interno, ela tem até um twist, esse twist aqui a gente nunca usa, mas pode deixar no zero. E a gente tem as subdivisões, ó. Então, quanto mais você subdividir ela, mais ela vai ter uma resolução bonita na hora do seu render e tudo mais. Então, essa aqui também é uma opção legal do toros, e também tem a opção de prisma. Aí, o prisma, você escolhe aqui a quantidade de opções dele. Por exemplo, o número de faces, eu acho que você tem que colocar um número interessante, assim, que ele calcula, tá? Tem as mesmas coisas, subdivisão, subdivisão aqui, subdivisão ali. Eu não vou mexer em todas essas faces para todos. E eu vou deixar para vocês estudarem esses outros, porque vocês vão ver que são fáceis de se trabalhar. E o que eu queria fechar, nosso conceito a respeito de tudo isso daqui, é, por exemplo, se a gente pegar um cilindro desse aqui e a gente for com o botão direito segurar, no caso, a gente pede vértices aqui, você pode segurar um vértice dele e editar o vértice diretamente, ou então, você pode, vai no seu B, é aquilo que a gente fez no nosso plano, olha lá, a gente pode selecionar aqui uma região onde a gente vai fazer a nossa deformação e, dessa maneira, você consegue fazer formas simples de seleção e de edição, tá? Uma coisa legal que a gente precisa explicar aqui a respeito disso tudo é que, por exemplo, aqui, na esfera, na esfera fica fácil da gente entender. Reparem que a esfera, ela tem alguns edges que se fecham como se fosse um loop. Isso chama-se no Maya edge loop, tá? Então, se eu vier aqui na edição de edge e selecionar uma edge, vou tirar o meu soft selector, selecionar uma edge dessas e eu posso pedir aqui com o botão direito no lado sudeste, muito bem, isso foi longe que eu busquei, hein? Se eu vier aqui no meu menu, pedir botão direito com o control segurado e pede que é de loop, ele vai fazer o loop dessa minha região toda aqui, tá? Aí, com essa região selecionada, olha, eu consigo editar o valor dela. Se eu quiser pegar um edge loop inteiro, é só eu dar dois cliques no meu edge que ele já vai fazer, eu não preciso fazer aquele meu sudeste esquisito lá, tá? Quem quiser pode selecionar um e pedir assim rápido, ele nem precisa mostrar o menu, olha, você pode fazer rápido que ele não precisa mostrar o menu, você já consegue editar esses valores dele, tá? No caso, é legal porque você pode pegar um edge loop, você pode pedir o B para selecionar uma região do edge loop, mas com um decaimento, com um degradê, e você fazer a edição direta dele aqui, ó. Então, você consegue fazer formas bem orgânicas com esse tipo de seleção onde você faz um vaso, você faz uma outra coisa que seja do seu gosto, mas uma nave espacial alienígena, olha, vamos fazer uma nave espacial alienígena, esse cara aqui, ó. É muito fácil. Olha, agora a gente já tem uma nave espacial alienígena. Gente, olha, eu só escalei e movi, então agora é só fazer ela mover no céu. Olha, ele conseguiu fazer um efeito especial de uma nave, tá bom? É, eu tenho que fazer piadinhas, eu não consigo resistir. Mas essa é a base para a gente trabalhar com o nosso menu, e lembre-se que você não precisa ver o menu quando você clica no botão direito, seleciona, ou você vai no shift, seleciona, você não precisa ver esses menus todos, você pode vir direto e fazer, por exemplo, face, ou então face direto para vértice, ou então face direto para edge. Então, ó, vou fazer rápido, vocês vão ver que não vai nem aparecer o menu, vou tirar aqui só para vocês não confundirem, ó, não vai nem aparecer o menu, e eu rapidinho já mudei de um para o outro, e vocês também podem fazer esse teste aí de vocês mudarem de um para o outro. Se vocês fizerem nordeste, desculpa, se vocês fizerem nordeste, vocês vão no object mode, que é o modo de seleção do objeto como um todo, e não como polígonos, polígonos, digamos, componente dos polígonos, ok? Então, façam os testes com os nossos polígonos, que eu acho que vai ser uma boa para a gente dar sequência aí nos nossos primitivos, aprender agora sobre primitivos. Isso aí, valeu!